Eu vou te colocar um outro cenário. Imagina que a sua paciente com micropolatinoma, ela usou, então, o tratamento com a cabergolina por dois anos. Você falou, bom, agora, então, é o momento de tentar suspender o agonista dopaminérgico pra gente ver se ela se mantém em remissão. E aí, beleza. Então, como que você faz isso? Bom, primeiro você vai reduzindo a dose gradualmente, né? Não é interessante você suspender de uma vez, a menos que ela esteja usando uma dose muito pequena. Mas a ideia é, ah, tá tomando dois comprimidos por semana. Então, passa pra um comprimido por semana. Depois passa pra meio comprimido por semana. E depois suspende. Beleza. Como que você deve acompanhá-la, né? Bom, em geral, as recidivas, uma hiperprolactinemia que volta, costumam acontecer no primeiro ano, após a suspensão. Então, o primeiro ano é mais crítico, assim, é importante de você acompanhar. E aí, então, após alguns meses, né, da suspensão, em geral, a gente aguarda dois, três meses. Aí você dosa a prolactina. Ah, a prolactina começou a subir. Aí, dali a mais um mês, a prolactina já se elevou novamente. O que é que você vai precisar fazer? Reintroduzir a cabergolina. Isso porque a paciente teve uma recidiva, né? Então, tem que voltar o tratamento. E aí, nesses casos, tem duas possibilidades. Ou você mantém esse tratamento até a menopausa. E aí você pode me perguntar, ué, por que até a menopausa? Porque quando essa mulher entrar na menopausa, já não vai fazer mais sentido você querer restaurar o eixo gonadal dela. Por quê? Porque, fisiologicamente, ela já vai ter a fertilidade e a secreção de estrogênios pelos ovários perdida. Ela vai entrar em falência ovariana por conta da menopausa fisiológica. Então, se o seu objetivo com o uso da cabergolina é restaurar o eixo gonadal, você der a cabergolina e você não vai restaurar nada. Ou seja, a partir do momento da menopausa, você não precisa mais tratar o microprolactinoma. Então, se ela recidivou, você pode manter esse tratamento, né? Você reintroduz a cabergolina e mantém até essa mulher entrar na menopausa. Ou uma outra possibilidade é a de você tentar usar por mais dois anos a cabergolina e aí tentar suspender novamente. Isso também é uma conduta possível. Você pode repetir, né? O processo. Usar mais dois anos e aí tentar suspender. E aí existe uma chance dela se manter em remissão após essa segunda cicla de tratamento. Então, funciona dessa forma.